A Comissão de Constituição e Justiça aprovou um projeto de autoria do deputado José Milton Schaeffer para alterar a lei que trata da isenção do pagamento de taxas de inscrição em concursos públicos para doadores de sangue e medula. A matéria tem o objetivo de limitar a isenção ao âmbito estadual para preservar a autonomia dos municípios. Outra alteração definida por meio de emenda do próprio autor determina que o doador de sangue deverá comprovar pelo menos três doações anuais para receber o benefício e o doador voluntário de medula deve apresentar cartão de identificação, comprovar cadastramento e pelo menos uma doação. Na mesma reunião, os deputados também aprovaram um projeto de lei de autoria das deputadas Luciane Carminati e Marlene Fengler, que determina a divulgação do Disque 100 nos livros e materiais didáticos adquiridos disponibilizados ou patrocinados pelo Poder Executivo Estadual. O Disque 100 recebe denúncias sobre violência sexual contra crianças e adolescentes. O relator foi o deputado Milton Obos. Houve várias propostas de emendas a esse projeto, todas para contribuir, para que ficasse com mais esclarecimento possível e que a gente faça a ação de fato para que a violência diminua nas crianças e adolescentes. Então, por isso a importância do projeto. Outro projeto aprovado é de autoria do deputado Padre Pedro Baldiceira e institui a Política Estadual de Captação e Condução da Água da Chuva por Cisternas, a chamada Polichuva, nas escolas da Rede Pública Estadual de Ensino. A matéria é resultado do trabalho de estudantes da Escola de Educação Básica Raul Pompeia de Campoerê, que participaram da 29ª edição do Parlamento Jovem. A intenção é estimular e orientar a implantação das instalações necessárias para a captação da água da chuva nas instituições de ensino do Estado. É um projeto estratégico, porque nós vivemos em Santa Catarina, regiões que temos uma precipitação de chuvas muito fortes em alguns momentos e longos meses, dias de estiagem. É importante a gente poder ter algumas ações para que nós possamos fazer a captação da água exatamente para esses momentos de estiagem, a gente ter água armazenada para atender as necessidades das nossas escolas. Na mesma reunião, os parlamentares também aprovaram outro projeto de lei do deputado Padre Pedro Baldiceira, alterando a lei de 2018, que criou o Sistema Estadual de Cultura. O objetivo é acrescentar à lei o Sistema de Arquivos do Estado de Santa Catarina, que deverá articular e normatizar os espaços de guarda da documentação permanente histórica. O Sistema de Arquivos se junta aos sistemas já instituídos de bibliotecas públicas e de museus. Todos os projetos seguem agora para a Comissão de Finanças e Tributação.